Já estamos de volta. A TV Antena 10 celebra mais um reconhecimento pelo compromisso com a população piauiense. A missão de promover informação e entretenimento de qualidade é o nosso valor principal. Mas muito além disso está a valorização dos profissionais que constroem esta emissora. Na tarde desta terça-feira, a emissora recebeu o selo do Trabalho Digno. Acompanhe. Sob aplausos e orgulho, a TV Antena 10, afiliada à Record no Piauí, recebeu o selo Internacional do Trabalho Digno. Para comemorar a conquista, representantes do grupo participaram da solenidade de encerramento da placa realizada no Hall da Emissora, no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina. O selo reforça o compromisso que a emissora tem diariamente com seus colaboradores. E é uma certificação social promovida pela ONG Suíça, Brooklyn Ponte e Rede Ponte, concedida às empresas que respeitam e garantem a dignidade no trabalho. A Antena 10 se qualificou por todo um processo de trabalho que ela vem tendo de promoção do trabalho digno dentro da emissora. Então, essa pesquisa que a gente faz, essa certificação, na verdade é uma conquista da empresa. Em todo o estado, mais de 300 empresas foram avaliadas sobre a relação adequada entre empregadores, empregados, comunidade, clientes e fornecedores. A TV Antena 10 foi uma das 20 empresas a conquistar a referida chancela. É um momento muito importante para todos nós que fazemos parte aqui da TV Antena 10, de receber esse selo que demonstra o nosso compromisso, o nosso cuidado com cada funcionário, com cada membro que faz parte aqui do nosso grupo. Então, é um momento histórico para a nossa emissora, para a TV Antena 10. E fica aqui o nosso agradecimento e mais importante ainda, lembrar que estamos nesse período de transição, de mudanças, mas sempre tentando manter o padrão estabelecido pelo seu Cláudio Tájeda, mas também a responsabilidade, o compromisso e o cuidado com cada trabalhador. Ao longo de seus 35 anos, a emissora já revelou grandes profissionais e reiterou o compromisso com a informação e credibilidade dos fatos. Em sua nova fase, a afiliada traz uma série de mudanças e se destaca no jornalismo local. A empresa Antena 10 é o símbolo do trabalho digno. Todas as pessoas que entram pela porta da TV Antena 10, entram e saem com a percepção de que aqui o respeito é engradecedor, as pessoas são valorizadas, o profissional, desde a cantina até o apresentador, eles são tratados de forma equânime. A gente tem feito o possível para trazer um bem-estar para todos os nossos funcionários, feito um trabalho em busca justamente desse bem-estar, criando oportunidades, criando condições para que eles possam exercer suas atividades da melhor maneira possível. É isso, gente, é um prazer enorme fazer parte dessa família, só uma equipe muito bem cuidada, muito bem valorizada, para levar de fato um trabalho de muita qualidade.